Sim, vocês não viram errado. O Brasil ontem ganhou de 1 a 0 contra a Inglaterra, depois de perder 3 vezes seguidas e ainda um empate contra a Colômbia, de 1 a 1. E em minha opinião, se o juiz não tivesse encerrado o jogo naquele exato momento, ainda tinha saído o segundo do Brasil. Porque depois da entrada de Andy no Brasil, mudou tudo, parece. Mudou tudo mesmo. E bem esse vídeo nem abertura teve. A gente só foi direto para o assunto, falando sobre o jogo de ontem do Brasil vs Inglaterra. Bom, então bora para o que interessa, falando sobre o jogo. Bom, então vamos começar falando sobre essa escalação aqui do Brasil, do jogo de ontem. Então nós temos os seguintes jogadores. Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha, João Gomes, Guimarães, Lucas Paquetá, Wendel, eu acho que é. Beraldo, Fabrício Bruno, Danilo e Bento, que era o goleiro. Bom, o que é que eu posso falar sobre essa escalação? Essa escalação não era a melhor do mundo, mas também não é uma escalação ruim, né? Porque temos Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha e Paquetá, que são os jogadores melhores dessa escalação. Mas nós temos titulares nessa escalação. Por exemplo, o Bento, que ele já foi titular sim. A escalação também não está tão boa porque não colocaram o Hendrik no jogo. Não colocaram o Hendrik nesse jogo. Assim que começou o jogo já era para ter colocado o Hendrik no primeiro tempo. Mas não, eles foram colocar só no segundo tempo. Porque Dorival e Júnior sabem, nós sabemos, muito mais pessoas sabem que o Hendrik, ele tem uma habilidade inexplicável. Uma habilidade muito boa. E como eles não colocaram o Hendrik para jogar no primeiro tempo, Brasil ainda teve risco de ser 0x0 ou até perder para a Inglaterra de novo. Porque se não fosse Hendrik, ali com o Vinícius Júnior, não tinha como sair o gol. Hendrik fez a jogada junto de Vinícius Júnior. Parece que aquilo daria era um combinado. Os dois foram um lado do outro. Então o Vinícius Júnior chutou, o goleiro defendeu, a bola voltou para o Hendrik. E Hendrik fez o gol que trouxe a vitória para o Brasil. Depois de perder três vezes seguidas e um empate. Um empate. Então quatro vezes sem vencer nenhum jogo seguido. Tá me entendendo? Não. Brasil ainda arriscou ter perdido ontem. Aí uma informação, para quem não sabe. Ontem foi o primeiro jogo em que Dorival Júnior estava sendo técnico do Brasil. E a gente não pode negar. Ontem, depois dessa nova entrada de Dorival Júnior sendo técnico do Brasil. A gente já sentiu a firmeza que ele trouxe para o Brasil. O Brasil melhorou muito, muito mais. O Brasil estava uma merda quando estava com outro técnico. Com Dorival Júnior mudou tudo. O Brasil chegou muito perigoso ontem. Com bolas na trave, ataques muito bons. Diferente do técnico que estava antes de Dorival. Dorival Júnior vai resolver o nosso Brasil. Dorival Júnior vai trazer o Rexha para a gente. Mas uma coisa que eu senti falta nesse Brasil. O Neymar Júnior. Bom, a gente já sabe que ele não pode jogar mais. Até agora ele não pode jogar. Por quê? Ele está ainda lesionado. Depois de fazer a cirurgia no joelho. Mas também a gente não pode negar que ele agora está ganhando muito dinheiro. Mesmo sem jogar. Então eu nem sei se ele vai querer mais voltar a jogar. Futebol. Tomara que sim. Porque Neymar já faz outro clima no Brasil também. Igual o Henrique. Henrique quando entrou ele fez outro clima no Brasil. Mas já pensou? Vini Júnior. Lucas Paquetá. Rafinha. Henrique. Jogando juntos. Minha nossa. Isso daí era um Rexha bonito para a gente. Bom, mas tem um problema no nosso Brasil. O nosso Brasil ele perde muito gol. Muito gol mesmo. Você viu que ontem o Brasil chegou bem perigoso. Vini Júnior chegou com uma jogada linda daquela. Mas acabou perdendo. A bola não entrou. Rodrigo também. Rafinha também. Só que todos erraram. A que teve mais chance de entrar no gol foi aquela bola do Lucas Paquetá na trave. Na trave. Se o Brasil tivesse aproveitado esses lances. Já estaria pelo menos um 5x0 para nós ontem. 5x0 para o Brasil se recuperar. Porque ele está lá embaixo. Sabe? Lá embaixo na lista. Bom, se você não está entendendo o que eu quero dizer com o Brasil lá embaixo na lista. Então faz o seguinte. Eu fiz um vídeo falando sobre Dorival Júnior sendo o novo Tec do Brasil. As convocações que teremos no Brasil. Que tivemos, aliás. Está aqui no meu canal o vídeo. Se você não entendeu o que eu quis dizer com o Brasil lá embaixo na lista. Vai lá no vídeo. Assiste que você vai entender com certeza. Mas não se esquece de deixar o like. Ou se não quiser assistir agora. Então fica aqui nesse vídeo. Depois assiste. Que a gente ainda tem muito para falar neste vídeo. Então bora continuar o assunto deste vídeo aqui. Bom, para quem não sabe. Nesta semana vai ter um confronto entre Brasil e Espanha. Na terça-feira desta semana, né? Nesta semana, às 5h50 da tarde. No caso, 6h. Podemos ver que são 6h. No caso que tem o tempo dos jogadores entrarem em campo. Mostrar o hino da Espanha, do Brasil. Aí é o 3h. E esse jogo de ontem é aquele tipo de jogo que parece que a pessoa vai ter um infarto. De tantos lances perigos ou alguma coisa desse tipo, sabe? Parece que a pessoa vai ter um infarto por causa que chegava ao Brasil. Errava. A gente falava alguma coisa. Por causa que a gente estava preparado para gritar. Gol! Mas aí a gente não conseguia. Esse momento de gritar gol. Porque os filhos lá da mãe erram o gol. Bom, mas acontece, né? Errando que se aprende. Bom, então era isso que eu queria falar sobre o jogo de ontem. Então espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, inscreve no canal e ative o sininho. para não perder um novo vídeo. Se você acha que o Brasil vai ganhar contra a Espanha, terça-feira se inscreve no meu canal. Se você não acha, só deixa o like nesse vídeo. Então, falou! Tentou o levantamento por dentro. Andréas Pereira. Toma a bola. Buscando o Vinícius. Bota na frente, Vinícius. Faz mini. Big fan. Henrique. Gol! Andréas Pereira. Para Vinícius. Condição do Vinícius é legal aí. Vinícius sai na cara do gol. O Henrique está atrás da linha da bola. Sabe de quem? Henrique é o nome da emoção. Vamos tocar o contra-ataque. Esquerdo. Andréas do lado direito. Vamos liquidar, Brasil. Bora para o Andréas. Cruzamento. Para o Henrique. Faz, moleque. Defendeu o Big fan. Tentou na dividida. A bola fica no Paquetá. Pegou mal. Sobrou no Endel. Capricha o Endel. Voltou no Rodrigo. Vai tentar o drible. Tocou para o Paquetá. Vai agora na trave. O jogo é corrido. O jogo é bom. O jogo é pegado. E a gente está encarando o legal, Luiz. Que a gente tem que...